São 11 horas e 35 minutos, estamos voltando com o programa da comunidade, não se esqueça que você pode participar conosco também. Está vendo que eu estou aqui sentadinha, que a gente vai fazer uma entrevista agora sobre saúde dental da gestante e do bebê também, viu? É tudo isso aí falando sobre saúde no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a dentista, a odontóloga. Posso chamar de dentista ou odontóloga? Pode ser dentista? Pode ser dentista? Tá bom, é mais fácil para a gente não engatar, né? A dentista Claudine Moreira, que vai falar sobre um assunto que eu acho extremamente importante. Todo mundo acha que porque o bebezinho não tem dentinho, não tem que cuidar ali da higiene bocal dele, né Claudine? Bom dia para você, tudo bem? É verdade, Marcia. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar divulgando esse projeto, que é um projeto do pré-natal odontológico, que a gente está desenvolvendo lá na Unidade Básica de Saúde da família S33, que fica no Japiim. Esse projeto a gente atende as gestantes das famílias cadastradas, né? Então, dentro dessa unidade, a gente trabalha com a equipe de saúde bucal do tipo 2, que é uma equipe que tem a técnica de saúde bucal, que é a Mônica Garganta, e a auxiliar. Então, essa equipe, junto comigo, ela desenvolve esse trabalho do pré-natal odontológico, né? Qual é o objetivo desse projeto? Pois é. A cária dentária é a doença mais prevalente na cavidade oral. Então, o objetivo desse projeto é justamente evitar a perca prematura dos dentes descidos, né? Então, nada melhor do que você intervir no momento da gestação, que é um período que a mãe está mais acessível, está mais sensível à busca do conhecimento para ter o cuidado com o seu bebezinho. Então, é nesse momento que a gente acha importante passar informações, né? Entendi. Sobre a gestação. A senhora está falando sobre cária dentária, a gente está aqui com algumas amostras aqui, né? E principalmente aqui mostrando as cáries. Eu acho que você está vendo aqui que aqui tem uma cárie maior, uma cárie menorzinha. E esse modelo, ele abre, né? Que a gente mostra dentro, né? De como é que... Ó, a evolução da cárie, como é que é. Vixe, minha gente, vai estragando tudo, viu? Assim, a polpa está rígida, né? Saudável. E a evolução da cárie. Na verdade, quando você olha na clínica, você vê uma cárie pequena. Pode segurar. Mas na profundidade, ela já chegou lá na polpa, né? Já atingiu a polpa. Então, assim, tem que intervir, né? Logo no princípio. Pode mostrar ali na... Aí, na 2, ó. Aqui. Isso, olha aí. Você que está acompanhando aí essa parte preta. A polpa que ela diz, essa é a raiz, né? É a polpa e a parte vermelha, né? Essa parte interna, onde tem inervação. Pode apontar. Tem todo... Tem a inervação, a... É a hora que dói, né? O sangramento, é isso. É a hora que dói, né? Como é que é esse trabalho na gestante? A senhora começa fazendo pré-natal na gestante, o bebezinho ainda vai na cera, já começa com a saúde bucal da mãe e do filho, não? O que que acontece? A mulher, quando está gestante, muitas vezes ela tem medo de procurar o dentista por causa das medicações, ela acha que pode prejudicar, né? Durante a gestação, tem medo do anestésico. Então, a primeira palestra que a gente dá, porque são... É assim, é dividido em duas etapas. A primeira, a gente faz um ciclo de três palestras. A segunda etapa é o atendimento clínico e o acompanhamento do bebê. Até os dois anos. Como esse projeto começou em novembro de 2015, né? Então, a gente ainda está aguardando o nascimento desses bebês. Mas a gente já fez uma intervenção na alimentação dessas mães, né? Então, quer dizer, a partir da primeira... Da décima segunda semana de gestação, três meses, o feto já está desenvolvendo o paladar. Então, a partir daí, a gente começa a orientar as mães a evitarem alimentos... Isso depois... Isso dentro da barriga ainda? Isso. Ele já desenvolve o paladar e a mãe já tem que evitar alguns alimentos que já vão interferir no paladar da criança? No gosto do paladar da criança, que ele vai desenvolver. E na infância, que ele vai definir quais são esses alimentos. Os alimentos, né? Então, assim, os alimentos com carboidrato, evitar, né? Bastante carboidrato, aquela macarronada, aquela pizza... O pão! Entendeu? Evitar e procurar substituir produtos mais saudáveis possíveis, né? Frutas, proteínas... Frutas, as verduras, proteínas variadas, né? Do frango, da carne. E dentro dessas palestras, a primeira a gente fala sobre mitos e verdades do atendimento odontológico da gestante. Aí a gente vai desmistificar, né? Onde ela vai perder aquele medo. Tem o momento ideal do atendimento, que é o segundo trimestre. O segundo trimestre pode ser feito os procedimentos essenciais, restaurações, né? Então, isso tudo a gente vai tirando esse medo dela, né? Eu acho importante aqui, no roteiro que a senhora passou pra gente, falando assim, olha o papel também de outros profissionais que não estão ali vinculados à saúde do bebê e da mãe. Ela diz aqui, incentivar ou encorajar o aleitamento materno. Isso é extremamente importante, o aleitamento materno, também pra saúde bucal da criança. Essa é a segunda palestra que a gente fala com ela, só sobre alimento da mãe e do aleitamento materno, né? O aleitamento materno, ele é além de todas aquelas vantagens que a gente fala da nutrição, do desenvolvimento ortognático da criança. A gente fala também que a criança que mama, ela tem o paladar apurado, porque o que a mãe come, o bebê vai sentir aquele sabor. Aquele gosto no leite, né? Diferente da criança com leite industrializado, que ele só tem um sabor até os dois anos. E a mãe, a mãe que amamenta, não é? O que ela se alimentou? Hoje ela comeu um frango, hoje ela comeu uma carne. Então, aquilo vai diferenciando o paladar da criança. O gosto do leite. Então, a criança já vai ser uma criança que vai ter mais tolerância, vai aceitar alimentos diferentes, né? A introdução de novos sabores. Vai ser mais fácil de você introduzir, de repente, uma fruta diferente pra essa criança, que é limitada na criança que a gente todo mundo sabe. Então, quais são os problemas, as alterações que podem ocasionar problemas dentais na gestante? A gente sabe que, óbvio, tem o corriqueiro, o nosso dia a dia, o desafio dental, escovar o dente e tal. Mas o estado gestacional altera e pode desencadear alguma doença? Por exemplo, a doença periodontal, ela já é comprovada que ela é avançada em gestantes, ela pode causar parto prematuro e o nascimento do bebê de baixo peso. Então, é por isso que a gente quer fazer essa intervenção durante a gravidez, se a mulher já tiver esse problema instalado. Não é esperar depois da gestação pra resolver esse problema. Entendi. Entendeu? Então, assim, é importante fazer. É a terceira palestra que a gente fala. Assim, a gente tem esse material, né, que a gente ensina a escovação pra elas, mas, assim, o importante é a gente capacitar essa mulher, a gente dar informação pra ela, pra que ela faça não de forma mecânica. Por exemplo, num dos slides, a gente mostra uma radiografia de uma criança, onde aparece o germe do dente permanente, e aparece o dente de leite com a sua raiz e a sua polpa, tal qual o dente permanente, né? Então, é um dente permanente em dimensão menor, mas ele vai ter a polpa, vai ter toda aquela estrutura. O dentinho de leite, né? Então, quer dizer, muitas mães nunca viram uma radiografia na vida, a gente mostra. Porque a gente quer capacitar aquela mãe, pra ela entender por que ela tá fazendo aquela limpeza, por que o cuidado. E no primeiro slide, eu coloco o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, assim, o artigo 4º, ele fala que a família, ela tem o dever do cuidado, da saúde, dentre outras coisas, educação, a saúde da criança, né? O artigo 5º, ele fala do... que não se deve negligenciar. Então, eu vejo, assim, uma criança com 3 anos, que já tem várias cáries instaladas, né? Aquilo é uma forma de negligência. Então, a gente começa um pouco, assim, chamando a atenção pra mãe. Olha só, a gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios a dentista Claudine Moreira, que tá implementando um projeto, um programa que eu acho fundamental, que é trazer a educação na saúde bucal das gestantes e também já saber como cuidar das crianças. Você que tá aí do outro lado pode participar, 3307-3951 e 3307-3952. A gente tem uma pergunta de uma telespectadora, que ligou e tá a pergunta de uma mãe, né? Que tem um filhinho de um ano. Um ano é isso aí, Ivan? De um ano. E diz que ele só tem dois dentinhos. É normal? Olha, a dentição... a nossa palestra também fala sobre a erupção. Porque a maior parte, assim, das mães tem essa preocupação. Quando vai começar a nascer o dentinho? Então, a literatura fala que a partir dos seis meses já começam a surgir, normalmente, os primeiros incisivos inferiores. Aqueles famosos dentinhos lindos que aparecem. Aqueles dois de baixo, assim, os portõezinhos. Com seis meses já começam a aparecer. E aí a gente dá uma margem de mais seis meses, ou seja, ele tem um ano, até um ano. Mais seis meses pra começar a surgir. Então, é normal. Vai nascer todos os dentes até dois anos, né? Então, é normal nascer assim, Sônia? Dois anos e meio já nasceram todos. A partir de dois anos e meio, se não tiver molal, aí a gente já vai ter que verificar... Molar é o dente daqui de trás, é isso? É, os molarezinhos. São esses daqui de trás, ó. É os de trás. Mostra pra mim aí. Aqui ela é permanente, assim, a gente não tem modelo de dente descido. Segura aí que eles vão fazer o detalhe. Então, a criança, ela não vai ter esses dois pré-molares aqui. Isso aqui é só dentição permanente. A criança vai ter, nascer primeiro os dois dentinhos da frente com seis meses, né? Aí depois nasce os superiores até os oito meses, né? Esse crescimento é até os dois anos, onde ele vai ter o primeiro molazinho e o segundo molazinho dele. Esse primeiro molar e segundo molar, eles já são permanentes? Não. Também são de leite? Ele é todo de leite, até os dois anos e meio. E depois vai arrancar lá de trás também o dente de leite? Pois é, ele vai sendo substituído, né? É porque eu não me lembro de ter arrancado esses dois dentes, sabe? O dente permanente, ele vai começar a surgir com seis anos, que é o primeiro molar permanente. Que ele começa a surgir e às vezes a pessoa acha que é de leite e não é mais. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esses dentes de leite, tem muitas mães que acham, é de leite mesmo, vai cair tudo e aí eu não preciso ter essa preocupação toda. Por que que é imprecedível ter essa preocupação também com os dentes de leite? É porque os dentes de leite, eles vão orientar a erupção dos dentes permanentes. Então, a criança que tem a perca prematura, esses dentes não tem mais a orientação de nascer naquela posição correta. Isso é uma das causas, né? Além de vários outros problemas da gente, já ouvi assim, de crianças terem abscesso com três anos, né? Um abscesso dentário, um sofrimento que para adultos já é uma coisa assim insuportável, imagino para uma criança. Então, a mãe tem que ter cuidado com a criança, tem que passar o fio dental normalmente, quando tem um dentinho de leite, fazer a escovação, tudo igual? Assim, olha, a parte da orientação que a gente fala da higienização é assim, tem que ter o cuidado ao nascer, né? Que a criança que mama, ela fica com aquela massa esbranquiçada. Aquilo ali você não pode remover logo após a amamentação, porque são imunoglobulinas. Então, a gente não pode assim, ah, se o jô está branco, vai lá e limpa. Não, não. São imunoglobulinas importantes que vão proteger o bebê, né? E aí começou a nascer o dente, e aí? Esperou. Começou a nascer seis meses, né? Você já começa a fazer a primeira escovaçãozinha, que aqui a gente tem. Você tem que utilizar a escova macia, ela tem que ser bem macia, né? Deixa eu utilizar assim. Porque assim, a criança, ela vai querer imitar o que o adulto faz. Então, é importante até que ela participe, assim, quando a mãe, que tem mais contato, né? Faça a sua escovação, faz junto com o bebê, né? Faz junto com ele, às vezes até... Olha como é a escovação, minha gente. Preste atenção aí, rapidinho, hein? Pode mostrar, doutora. Quando a gente vai surgir os dentinhos, né? Que vão ser os de baixo, não precisa usar flor no dentifrício, tá? Você molha, porque o movimento, assim, aquela limpeza mecânica, ela já vai tirar aquele... Não precisa botar a pasta? Não. Não mesmo. A não ser... E aí, esse é o movimento? Isso, assim, ó. Creme dental. Aqui, tá nascendo os dentinhos ainda, você não tem, porque a criança não vai cuspir. Não tem aquele... Não sabe cuspir, ele engole. Ele vai aprender a cuspir com dois, três aninhos, que aí, aí sim, você coloca o flúor, que ele vai cuspir. Eu me lembro que eu escovava o dente da minha filhada quando ele ia lá pra casa, eu tinha cinco anos. E aí, a gente pegava, toda vez que eu ia escovar o dentinho dela, eu dizia, cospe, Alice, ela já engoliu, tia. Ela toda vez engoliu. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada. Pela sua participação. Quem quiser alguma informação, quiser mais informações, tem algum telefone pra ligar, pra entrar em contato? Tenho o meu telefone, pessoal, posso dar. Tem problema nenhum? Pode dar, então, pode dar, por favor, o telefone pra quem quiser informações. É 98243-8941. 98243-8941. Recebemos hoje em nossos estúdios a dentista Claudine Moreira, que tá fazendo um trabalho muito legal com crianças e, principalmente, cuidando das gestantes, pra que as gestantes já saibam como lidar com a primeira dentição da criança, tendo um cuidado especial com essas crianças. E esse foi mais, foi mais uma entrevista, mais uma conversa que a gente teve sobre saúde, no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. São 11 horas e 50 minutos, aproveitando que a gente tá falando de criança, aproveitando que a gente tá falando da criançada. Ainda pouquinho o Fred Rocha entrou lá do abrigo Janel Doyle e ele vai trazer pra gente agora mais informações de como é que tá a alimentação da criançada. Fred, é contigo. Na leste de Manaus, hoje, falando aqui do Lar Batista Janel Doyle, mostrando o trabalho que é desenvolvido aqui, um trabalho realmente muito bonito. E vocês estavam falando aí, né, sobre a saúde bucal, sobre os dentes. As crianças estão aqui, eu quero saber o seguinte, todo mundo escova o dente aí? Sim! Olha só, todo mundo, né, já com a cartilha, em dia, quando termina de comer, vai escovar o dente, aprende desde cedo mesmo. Essas crianças aqui que nós estamos mostrando, elas são assistenciadas por um programa, Sonho de Criança, né? Elas estudam na rede pública, aqui tem também a aula de reforço. E o seguinte, surgiu aqui uma campanha que é o Desapego Solidário, que é o seguinte, o Lar tá tentando juntar aí as mochilas, porque muitas famílias chegam aqui precisando das mochilas para que os filhos possam ir para a escola. E muitas famílias não têm condição sequer de comprar uma mochila. É a realidade. E olha só, quantas mochilas já foram, né, doadas aqui para o Lar nesta campanha. Essa mochila aqui, por exemplo, de que que é essa mochila aqui? Da Barbie? É? Você ficou feliz de ganhar? Então repete para o tio, de que que é essa mochila? Ah, vergonha não deixa, né? Essa mochila aqui é de que? Do Homem-Aranha. Ó, você ficou feliz de ganhar? Olha só, e a sua mochila? É de ratulhos. É de carrinho? Ó, mostra aqui para o tio, mostra aqui para a nossa câmera, olha só. Essa aí, né, é apenas uma das mochilas que já foram doadas. Por enquanto, foram 102 mochilas doadas. O Lar espera, no mínimo, 160, mas que é lógico doar o quanto for possível, até porque essas crianças, a maioria tem irmãos e eles também precisam. Quem vai conversar comigo sobre também esse assunto, Magali, aqui da diretora do Lar. Ó, diretora, essa iniciativa surgiu justamente dessa necessidade, né, dessas famílias. São cerca de 150 famílias também aqui do bairro que vocês dão o tipo de assistência e aí essas mães acabaram pedindo mochilas também. É, a própria demanda gerou a campanha, né? Então as mães vieram pedir ajuda com as mochilas. Bom, como é que a gente vai ajudar, né? Só fazendo uma grande campanha para que a gente pudesse estar dando assistência para as crianças poderem ir para a aula, né? Porque senão, leva o material na mão. Entendi. Agora, só para você que está em casa saber um pouco, o Lar já existe há pelo menos 20 anos e por aqui já passaram 4 mil crianças, ou seja, muitas crianças foram ajudadas pelo Lar. Atualmente, existem cerca de 30 crianças que estão abrigadas aqui, né? Essas outras, como falei, recebem apenas as assistências. Elas não moram aqui. Essas 30, de fato, moram aqui. De onde que tem vindo ajuda para vocês manterem aqui? Então, nós temos ajuda de convênio que a gente tem com o governo do estado, também com a prefeitura, e mais vem de padrinhos, de pessoas que querem ajudar, de empresas, de pessoas que são sensíveis à necessidade do outro, né? Que sabe compartilhar, que sabe dividir o que é seu com o outro, né? Então, a gente faz diversos eventos e muita coisa para conseguir ter o recurso de cada dia, porque a nossa despesa é grande de tudo. Alimentos, higiene, limpeza e roupas e pessoal, é um universo de coisas, né? E a gente tem agora ainda também até o Facebook, que está ajudando aí. Temos o site e temos o Facebook. Exatamente. No Facebook, até você vai ver as imagens, você pode entrar na página do Facebook e aí você tem lá o botão doar agora. Você pode ir doar, vai gerar um boleto, você vai especificar no boleto o quanto você quer doar, pode pagar em qualquer casa lotérica e aí esse dinheiro vem direto para a conta do LAR. E com certeza, você que está assistindo o programa agora, esse dinheiro será muito bem-vindo e vai ajudar bastante essas crianças. A questão das mochilas, a pessoa que está assistindo o programa agora falou, poxa, tem uma mochila em bom estado, dá para doar, como é que faz? Olha, pode vir aqui trocar uma mochila por um sorriso, porque você vai entregar a mochila e você vai ganhar um sorriso de volta. E você pode também entregar lá na Convenção Batista, na Rua Teresina, número 525, e deixar lá que a gente vai buscar, entendeu? E assim, a mochila que não serve mais, que foi do ano passado, mas que está em bom estado, pode vir e que vai ser bem utilizado. Ou para as crianças que estão no projeto, ou para os irmãos que estão em casa, que são vários que estão indo para a aula. De que horas a que horas a entrega pode ser feita aqui? De 8 às 17, tipo horário comercial. Ok, muito obrigado aqui às informações da diretora aqui do LAR, Magalira Araújo. Enquanto você observa as crianças aqui brincando, apesar de todas as dificuldades, elas são felizes, né? Uma mochila dessa faz uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. E olha só, vale ressaltar o seguinte, para você que, além de doar a mochila, de repente, se sensibilize e queira doar os materiais, também será muito bem-vindo. Você pode colocar ali dentro da mochila o caderno, régua, lápis, todo aquele material escolar que você sabe que uma criança precisa utilizar diariamente aí nas escolas. Portanto, faça essa boa ação, será muito bem-vinda aqui. Sempre tem aquela mochila que está ali, né, descanteio, o filho não quer mais, tem que comprar uma nova do personagem novo e a velha ficou ali guardada. Pois aqui ela terá um, realmente, um uso muito importante para essas crianças. Portanto, Marcelas, essas foram as informações aqui direto do Lar Batista Janel Doyle, na Zona Leste, no Mauazinho. Então volto com você ao estúdio. Olha só, minha gente, está aí, olha, quem quiser ajudar e quiser aí colaborar com mais essa educação dessas crianças lá do Lar Batista Janel Doyle, já sabe que pode fazer essas doações. Ivan, pega aquelas mochilinhas lá da Marina, aquela das princesas e manda entregar lá no Janel Doyle, que a criançada lá tem que ter essa motivação também para poder se divertir. Fred, volta ainda de lá, Ivan? Vai voltar ainda? Olha só, Fred, as crianças recebem todo o atendimento aí, né, recebem todo esse cuidado que tem aí no Janel Doyle. E mais alguma coisa? Estão pensando de mais alguma coisa além das mochilas nesse momento aí? E o que mais que o Lar Batista precisa nesse momento? Ô, Marcelas, só para quem está acompanhando o programa agora, de repente, quer vir aqui no Mauazinho, mas o Mauazinho é um pouco complicado chegar por aqui. Então, o endereço, rua Igarapé Mauá número 1, esse é o endereço que você pode vir aqui no Lar e doar aí a mochila, né? Só para você, em casa, ficar bem informado. De repente, né, Mauazinho, um pouco difícil chegar a grande, você não sabe o endereço agora, você está bem informado. E isso não é mais qualquer problema aí para você que queira doar essa mochila. Você que está acompanhando o programa agora, nesta quinta-feira, vai ficar com uma dica da Marcia Lasmar. E eu fico por aqui. Até amanhã. Eu sempre estou aqui falando do Imecapé Hair, mas hoje eu não vou falar, hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou Imecapé Hair. Eu comecei a tomar e, desde então, comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume. A queda acabou e eu vou continuar tomando Imecapé Hair. Viu? Imecapé Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecapé Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecapé Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. Imecapé Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho vira o relógio, meio-dia, para dar para você uma boa tarde. A gente vai trazer uma informação aqui de última mão para você que está aí trazendo, acompanhando o programa da comunidade. O narcotraficante João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, foi preso agora há pouco na cidade de Paracaíma, em Roraima. Que faz fronteira com a Venezuela. Paracaíma, em Roraima. Pacaraíma. É como está escrito aqui, que está escrito Paracaíma, mas não é. A cidade é Pacaraíma. Como é, Luana? Pacaraíma. Pacaraíma. Pronto. O pessoal revisa aqui a gente passar o negócio. Pacaraíma, em Roraima. Que faz fronteira com a Venezuela. O João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, ele estava foragido desde março de 2014. Acusado de ser um dos mantantes do homicídio, do assassinato, do delegado Oscar Cardoso. Ele foi morto com vários tiros, mais de 20 tiros. Estava ali com um neto nas mãos. Eles chegaram a entregar o neto ali para uma pessoa que estava ali e ele foi morto com mais de 20 tiros. Esse João Branco aqui não é o João Branco que vocês conheciam, não. Porque esse aqui foi submetido a várias cirurgias plásticas. Você está acompanhando aí que ele ainda fez fotos aí, postando fotos já com o rosto diferente. Ele foi preso já chegando na fronteira com a Venezuela com batedores. Olha só que situação, viu? Ele estava com documentos falsos e batedores. Foi preso o João Branco, foragido desde março de 2014. É importante que a gente traga para você, que relembre para você, que o Manuel Ivan Pinto, conhecido como Zico, que é irmão do João Branco e foi quem ficou aqui responsável pelo tráfico de drogas, que assumiu o tráfico de drogas aqui em Manaus, já tinha sido preso no último dia 18, na quinta-feira, na zona centro-sul da cidade, no bairro Beija Flor. Então a gente traz essas informações para você aqui, em primeira mão, para você que está acompanhando o programa da comunidade. Foi preso o João Branco, narcotraficante perigosíssimo, que estava foragido desde março de 2014, quando foi ali acusado por suspeito de ter mandado matar o delegado Oscar Cardoso. Na época, os motivos que levaram a esse assassinato do delegado Oscar Cardoso foi que, supostamente, ele teria se envolvido com uma mulher, aí com a mulher do delegado do João Branco, e por causa de ciúme, por causa dessa briga, teria estuprado. Essa que era a acusação. O delegado teria estuprado a mulher dele. E aí, por causa disso, ele acabou matando o delegado Oscar Cardoso. Essas são as últimas informações que a gente está trazendo para você. Outras notícias você deve acompanhar um pouquinho mais tarde, no nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar, às 6h15 da noite. Essa informação foi uma boa notícia, porque prender um homem perigosíssimo, como é o João Branco, narcotraficante, é uma providência excepcional da polícia. Ele vai ser trazido para Manaus e colocado à disposição da Secretaria de Segurança Pública. Com essa imagem do João Branco, todo modificado, com cirurgias plásticas, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Legenda Adriana Zanotto